E aí Mostra isso tudo aqui. Vamos. Ele vai apenhar daqui ó. Não, não, não. Né. Regal, velha, velha! O que é isso? Ah, vem! Ah, vem, vem! É isso. É, Gigi, é... Ah! Ah, foda! Gol! Gigi, não forau! Vale, vale. Vamos! Masa. Tá lá, tá lá! Ei, ei, ei! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pra sempre! A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. oi! 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 tudo está tudo bem tudo está tudo bem o que você faz agora? onde está? agora estou em Carvina já está no tempo para voltar a como você pensou, quando você tem que jogar no Sparrow já está no capítulo já estou muito bem com a que sou bem a todos os trabalhadores do clube como é lembravente? sempre está para mim especial tudo está tudo bem o que você está fazendo? não, não não, todos os treinadores todos lembravente mas as perguntas algumas perguntas Não é melhor, apenas apenas o mais melhor. Aqui todos os homens. Todos os homens, todos os homens. O que você acha que você quer dizer com a equipe? Nada, só dizer que eu sou um grande equipe Peasta agora, porque eu sempre sou um equipe para a equipe. Eu acho que no início do início, agora não foi muito bom, mas eu estou com essa equipe, porque essa equipe é a minha equipe, e na pewno se obedece algum sucesso. A o seu mech hoje? O que você trouxe de hoje? Foi um sparing. Acho que é mais importante, que ninguém se derrubou de qualquer outra coisa. Acho que é o mais importante. Ok, vamos ver o mestre do Político. Legenda Adriana Zanotto